Comandante, você é o comandante? Diego Catunda, tá show Diego Catunda, voando aqui, tá voando o que ele diz? Um asinho ou um avião? Um asinho do Praciana aqui Um asinho do Praciana, e há quanto tempo já no aeromodelismo? Rapaz, eu tô com um ano no aeromodelismo Ah, um ano, nós vamos mandar esse vídeo aqui pro Albert Sturak publicar no Asas e Flap do Jornal Povo, viu? Show de bola, aqui o evento, quer dizer, o local 21 aqui, show de bola trazer mais gente pra casa É, e tá cheio hoje aqui, né? Minha asinha aí passando aí É, muita gente, hein? Asinha aqui, passando aqui, tá aí a asinha do Orange aqui Tá aí, que rádio é esse aí, comandante? Esse é o Futaba 7C Ah, tá bom, Futaba 7C Show de bola Show de bola, né? Tá bom Tá aí Muita gente aqui Muita gente voando Tem até carrinho na pista aqui também Aqui no vídeozinho aqui Do Asas e Flap do Alberto Sturak Um minuto do Asas e Flap É rápida Muito rápida É isso Muita gente